Bem pessoal, bom dia para vocês, espero que todos estejam bem, vamos começar a nossa aula de hoje, nossa edição, e todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a desistência restrita aos fins a que se destinar a esse clínico e o documental 2, facultando o seu aluno, o seu direito não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a citação dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes, portanto, caso vocês não queiram participar na gravação digital, vocês podem ver isso. Agora, sim. Vamos falar hoje sobre o equilíbrio de oxirredução. Então, dentro do universo dos equilíbrios, esse é, de fato, o último deles. Hoje encerrarámos o conteúdo da Fundamental 2, falando sobre o equilíbrio de oxirredução. Então, nós vamos ver que daqui a pouquinho nós podemos resumir todos os equilíbrios existentes dentro desse equilíbrio. Vocês vão ver daqui a pouco do que a gente quer falar. Então, na aula passada, nós falamos sobre o equilíbrio de complexação. O equilíbrio de complexação nada mais é do que a junção de uma etartransição com uma molécula ou um cátion. Perdão, ou com um ânion que possua, de fato, elétrons ligantes. Então, você tem, por exemplo, o caso dos minerais. Então, você tem os minerais coloridos, porque eles têm cátion, os metados ali dentro, a medial de compostos anionicos. Esses compostos anionicos, a depender da ligação química feita entre esses metais ligantes, tem uma cor diferente entre elas. Então, nós vimos também que em solução aquosa nós temos os chamados multi-equilíbrios. Então, você pode gerar compostos de coordenação cada vez mais complexos, no sentido que você consegue colocar mais ligantes no mesmo metal. Então, dentro da química inorgânica, na química inorgânica bem mais avançada, você consegue ter complexão multi- ou polinucleares, no sentido que você pode ter diversos metais ligados a diferentes ligantes. e, por conta disso, você tem compostos de coordenação mais obuxos. Também nós vimos algumas aplicações desses compostos, no que diz respeito ao tratamento de doenças causadas por excessos de metais, que foi o caso da palacenia, e também, claro, doenças causadas por intoxicação aguda, como é o caso de cálion, chum e tantos outros. Muito bem, então, antes de falar sobre o equilíbrio de oxirredução, é importante relembrar muitas coisas que nós vimos lá na Fundamental. Então, nós vimos que cada elemento da tabela periódica pertence a uma determinada caminha em função das suas distribuições eletrônicas. Ou seja, nós vimos que a tabela periódica ela é dividida em quatro blocos, S, B e T e S, representando, assim, os elétrons de valência de cada elemento. Então, nós vimos que as famílias 1 e 2, que são os elementos dos metais alcalinos, alcalinos e terrosos, termina a sua distribuição em S, NS1 para a família 1 e NS2 para a família 2. Então, esses são os metais da família, os metais alcalinos e alcalinos e terrosos. Já os elementos da família 3, perdão, da família 13 a 18, são os elementos do bloco P, uma vez que a sua distribuição eletrônica termina nos orbitais P, NS2, NP, N e 13 a 18, pode ser de 3 a 8. Então, nós temos aqui o bolo, o carbono, o nitrogênio, o calcogênio, o halogênio, e metais novos. Sobra os metais de transição, os de transição externa são os metais do bloco D e os de transição interna são os do bloco F, respectivamente, por conta das suas distribuições eletrônicas nas suas camadas de valência. Então, nós vimos que as propriedades periódicas, esses elementos, no semestre passado, na fundamental, essas distribuições eletrônicas definem as propriedades periódicas que nós temos hoje. Então, finalidade eletrônica, finalização, eletricidade, positividade, densidade, raio único, raio atômico, tantas outras propriedades periódicas foram correlacionadas com a distribuição eletrônica. Então, todas as propriedades dos elementos que existem hoje, que nós conhecemos a sua função hoje, vêm justamente das suas respectivas distribuições eletrônicas. E aí, como eu falei, a consequência imediata dessas distribuições eletrônicas é traduzida, chamamos de propriedades periódicas. Então, por conta do arranjo eletrônico, do arranjo microscópico, dos elementos, a gente tem aquela miríade de propriedades periódicas. E assim, para a gente entender melhor o processo do equilíbrio de oxirredução, duas dessas propriedades são importantes. A energia de ionização e a afinidade eletrônica. Lembrando, a energia de ionização é a quantidade de energia necessária para remover um elétron da valência de um átomo no estado gasoso. Ou seja, nós vaporizamos um dado elemento e aí nós adicionamos um pouco de energia e essa energia pode ser de uma fonte térmica, envolvendo calor, ou de uma fonte elétrica, em um vinagre de cidade, e a gente consegue remover esse elétron da camada de valência do elemento. A afinidade eletrônica é o inverso, de certa forma, da energia de ionização. Então, se a energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron da camada de valência, então a afinidade eletrônica é a energia liberada quando nós adicionamos um elétron na camada de valência de um dado elemento no seu estado gasoso. Portanto, o que a gente pode concluir aqui é que existem elementos que tendem a receber elétrons e elementos que tendem a perder-os. Então, a chave do entendimento do equilíbrio de oxirredução está aí. Esses elementos que tendem a perder elétrons e tem elementos que tendem a ganhar elétrons. vocês lembram desse gráfico, é o gráfico de energia de ionização do exos maratômico e aqui nós temos colocadas essas energias de ionização em função do número atômico do elemento. Como vocês podem perceber aqui em cima, nós temos, pela exceção do mercurio, obviamente, nós temos os gases chamados gases não inertes, perdão, os gases inércitos, chamados gases nobres. Então, nós temos os gases nobres. Então, os gases nobres têm a característica de já terem completado o octeto. ou seja, oito elétrons nas suas camadas de valência. Com a exceção, a exceção é justamente o hélio, o gás hélio, o teneur atômico 2, ele já completa o seu octeto com dois elétrons. mas aqui o octeto é uma forma mais generalizada de falar elétrons possuem subcamadas eletrônicas preenchidas. Como o hélio possui apenas uma subcamada, então, o carbo somente dos elétrons no que está o S. Então, nós já podemos dizer que ele tem um octeto completo. Então, a gente já viu que por conta do preenchimento dos elétrons de valência desses elementos dos gases nobres, esses são chamados assim, mas são pretensamente inertes. Por que pretensamente inertes? Porque você pode permitir certos tipos de compostos químicos a partir do xenônimo. Então, não são tão nobres assim. Então, depende da situação, esses gases nobres permitem que haja reações químicas. Quando a gente tratou sobre geometria molecular, nós vimos ali algumas geometrias um pouco anômalas e, adivinha, nós tínhamos alguns ânimos contendo o xenônimo. Por que isso é possível? Isso é possível porque o xenônimo, como está no químico período, você tem elétrons nas camadas mais internas que podem estar vazios e aí não pode permitir esse tipo de ligação. Portanto, gases nobres são muito nobres, entre aspas, porque, dependendo da situação, você pode colocá-los para reagir. Mas, por que eu destaquei os gases nobres? Porque eles têm as maiores energias de ionização. Por que disso? Porque, quando já estão com o arquiteto completo e com a natureza tende a estabilidade, ou seja, eles não possuem elétrons desemparelhados, não há qualquer motivo, parafraseando para o professor linguista, para o professor girafácea, não há qualquer motivação, razão, lembrei, agora esqueci da piada, mas deixa para lá, agora lembrei, agora não há motivo, razão, caso, circunstância para que ou se remove elétrons pela energia de ionização ou se ganhe elétrons pela afinidade eletrônica. Por que? Se eu removo a energia de ionização, eu vou já estar desestabilizando o elemento que naturalmente é estável, portanto, não é interessante para o composto. Se eu adicionar o elétrico a mais valência, também vou estar deixando o elemento mais instável, que também não é interessante energicamente do ponto de vista estrutura eletrônica, não é interessante para o elemento receber ou ganhar esses elétrons com o quanto que sejam elementos sejam gases novas. Então, mudando-se, que deve ser mudado, os gases novas têm certa inércia. Se, por um lado, nós temos os gases novas que têm seu octeto completo, consequentemente, não querem receber e não querem ganhar elétrons, nós temos uma outra extrema, que é justamente os metais alcalinos, os metais da família I. Então, os metais alcalinos, como a gente já sabe, não têm octeto completo, uma vez que a sua distribuição eletrônica termina em em S1. Portanto, nós já vimos que, do ponto de vista de estrutura eletrônica e de estabilidade, é muito mais fácil para o metal alcalino perder um elétron do que simplesmente receber sete elétrons de forma externa, porque é muito menos energético do ponto de vista eletrônico fazer esse tipo de operação. Então, é muito mais fácil perder um elétron do que receber sete. Então, como é que a gente consegue perceber de fato que se um elemento tem uma alta ou baixa tendência de perder elétrons? Baixo, a gente observe a intensidade da energia de ionização. Se para remover um elétron do átomo de hélio a gente precisa de 25 elétron volts, para o átomo de lítio é praticamente 5. Então, a variação de energia de ionização entre o hélio e o lítio é aproximadamente 20 elétron volts, que é muita energia em termos microscópicos. Então, o que eu quero dizer com isso? que se eu quero deixar o metal ionizado, eu não preciso colocar muita energia. Então, naturalmente, como os metais acabam dizer que tem uma reatividade muito maior, naturalmente, eles acabam perdendo esses elétricos. Então, o lítio reage com ar e pega fogo, o sódio forma uma camada muito fina de dióxido de sódio, porque ele reage com o oxigênio da atmosfera e assim por diante. E o que é mais interessante, se vocês observarem aqui na sequência, lítio, sódio, potássio com o César de França, a energia de ionização dos metais alcalinos praticamente não valia. Você tem um desvio padrão, de não menos de um elétron ou volt. Então, o que significa dizer que todos os metais aí encontrados em função da energia de ionização praticamente perdem o mesmo elétron. O mesmo elétron no sentido que basta um elétron perdido para que você atinja a estabilidade. Então, não precisa de muita energia. Na verdade, você tem uma leve queda quando você vai aumentando o número atômico, porque nós estamos aí descendo da família. Então, se vocês lembrarem, quando nós temos uma lista das famílias, é uma listagem de elementos de cima para baixo. E aí, quando nós estamos descendo nas famílias, nós estamos aumentando o seu raio atômico. E quando a gente aumenta o raio atômico, significa que nós estamos colocando mais camadas eletrônicas, significando aí que o elétron de valência está mais distante do que o núcleo. Portanto, o núcleo sendo positivo e o elétron negativo, a gente já viu que as forças eletrostáticas, elas dependem não somente da carga, mas também do inverso ao quadrado da distância. Então, quanto mais distante for o elétron em relação ao núcleo, essa intensidade eletrônica acaba, nessa força eletrostática, acaba diminuindo muito drasticamente. além do efeito da distância internuclear, da eletrosfera ao núcleo e também da própria facilidade de remover o elétron das camadas equivalentes dos metais acalínticos, acaba que esses metais se oxidam com muita facilidade. A oxidação aqui, lê-se, quando a gente coloca uma energização desses metais. Então, nós temos aqui dois extremos, os gases nobres como os elementos que têm maior energia de ionização e nós temos em outros extremos metais alcalinos que têm os menores valores de energia de ionização. E a coisa fica mais interessante quando a gente analisa a afinidade eletrônica. Então, se por um lado nós temos um elemento J qualquer que está no estado gasoso e adicionamos uma certa energia, essa energia poderá ser necessária para remover o elétron no estado gasoso, que é justamente a energia de ionização. Então, qual é o inverso da energia de ionização? É justamente a afinidade eletrônica. Suponho que tenhamos um elemento genérico J e vamos adicionar o elétron à sua camada de valência ao tornar-se um ângulo que nós temos é uma liberação de energia que é justamente a afinidade eletrônica. Então, olha só, nós temos uma tendência curiosa aqui na afinidade eletrônica. Quais são os elementos que têm afinidade eletrônica zero? São os gases nobres. Nós já vimos porquê? Porque os gases nobres têm um octeto completo. Então, não inflorei com o tribóico, se adicionar ou remover um elétron, se adicionar um elétron, ele não vai ficar estável e se liberar energia. Então, qual vai ser o limiar em termos experimentais? Qual será o limiar entre elementos que a gente consegue observar na afinidade eletrônica? Nós temos nas afinidades mais altas os halogênios. Então, os halogênios são halogênios da família 17, eles têm a distribuição eletrônica em MS2, MP5. Então, nós temos aqui um caso interessante em que nós temos 7 elétrons na camada de valência e como é muito melhor ele receber um elétron e se estabilizar do que remover os 7 para atingir uma pretensa octeto, é muito mais fácil que esse octeto seja incorporado por um elétron em sua valência. Então, nós temos os maiores valores de energia liberada por adição de elétron pelos halogênios e quem possui o menor valor de afinidade eletrônica de fato. Esses são os gases nobres, são os metais alcalinos. Então, nós temos aqui alguns elementos que eu estiquei demais. Então, o lítio, o sódio, o patássio, o lítio, o césio. Então, vamos destacar aqui os elementos dos metais alcalinos. Então, nós temos a loja em 2017 e nós temos que os metais alcalinos da família 1 termina, nós sabemos, em S1. Então, se para os metais alcalinos é muito mais fácil perder um elétron do que mantê-lo na sua estrutura eletrônica, o que, então, adicionar um elétron mais na sua camada de valência. Então, mais uma vez, é muito mais fácil perder esse elétron do que manter esse elétron dentro da sua estrutura eletrônica, uma vez que não traz nenhuma estabilidade na sua estrutura eletrônica. Então, mais uma vez, excetuando-se os gastos novos, nós temos dois limites na afinagem eletrônica. Os elementos que mais emitem energia por elétron adicionado na sua camada de valência são os halogênicos, enquanto que os menos, os que menos liberar energia por elétron adicionado são os metais alcalinos. E aqui nós temos um caso interessante que é o caso Então, nós temos um caso aqui Então, nós temos um caso interessante do hidrogênio do hidrogênio. Então, o hidrogênio é um elemento que, teoricamente, poderia se colocar como halogênio ou como metal alcalino por conta da sua distribuição atômica, mas o hidrogênio alimentar não é hidrogênio atômico e tem distribuição com S1. Ou podemos remover esse elétron e aí nós temos um próton H+. e a sua distribuição fica um S0. Mas também podemos adicionar o elétron à sua camada de valência e forma-se o íon hidreto. Nós temos a distribuição de um S2. Então, tanto o hidrogênio na sua forma de próton ou na sua forma de hidreto ele tem duas características de todos os elementos. Ou ele pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion de um frango simultâneo. E como a gente pode perceber aqui dentro da flutuação da afinidade eletrônica dos seus alvos de energia eles são muito próximos ele é muito próximo a metal alcalino. Se a gente observar na energia de ionização o hidrogênio praticamente está aqui no meio. Então aqui seria o hidrogênio que é o humoratômico que é tal como o hidrogênio é o mais leve dos anômitos então ele tem o humoratômico 1. Então vocês podem perceber que a energia de ionização do próton não é tão grande como a de um gás nobre mas também não é tão pequeno quanto a de um metal alcalino. Então são alguns paradoxos que a quinta nos mostra que é interessante colocar aqui a vocês. Beleza. Então a gente falou desse monte de coisa falou sobre a afinidade eletrônica e a energia de ionização a gente correlacionou isso com as suas respectivas estruturas eletrônicas e a pergunta que a gente faz é a seguinte e daí o que de fato tem a ver com os processos de perda de ionização de ionização nas reações químicas? vamos aqui falar de dois elementos sódio e cloro então a gente sabe que a combinação desses elementos forma um cloreto de sódio então nós já vimos sódio metal alcalino cloro halogênio então nós temos um metal com um metal nós temos um sal então metais tendem a perder elétrons por conta dos seus elétrons da sua eletrosfera ou da sua distribuição eletrônica de valência e os não metais tendem a receber esses elétrons perdidos dos metais portanto para que o cloreto de sódio seja formado o sódio perde o seu elétron de valência ao mesmo tempo que o cloro forma um cloreto ao absorver esse elétron do sódio então nós já vimos nas aulas sobre estrutura do estado sódio principalmente dos compostos e ônibus que existe que é chamado de ciclo de von Haber que é um ciclo percontinâmico ou seja que envolve energias que determina a energia de rio do composto e ônibus então quando nós temos elétrons perdidos pelo elemento nós dizemos que ele sofreu uma oxidação e quando os elétrons são recebidos por esse elemento nós dizemos que houve redução então vamos aqui observar com mais detalhes aquelas etapas iniciais do ciclo de von Haber então para que nós possamos calcular as energias envolvidas então nós precisamos primeiramente vaporizar os elementos então sódio que tem uma certa facilidade para vaporizar e aí com a dada em talpia com a energia que a gente adiciona para que ele evapore a gente lança uma energia de ionização ou de uma forma térmica ou de uma forma elétrica a gente remove um elétrico na sua camada de valência então forma sódio mais com elétrico então nós citamos aqui sódio o sódio metálico 11 1s2 2s2 2p6 3s5 então quando o sódio se torna o cátion o elétrico de valência é perdido então então o elétrico de valência é perdido então fica 3s0 e aí atinge a estabilidade do elemento via octeto já o cloro tem uma química mais suigênese por conta da sua estrutura química então nós já vimos na parte espectroscopia que a luz pode interagir com a matéria e nós sabemos também que uma ligação química corresponde a dois elétrons então na região do visível perdão visível não do ultravioleta na região do ultravioleta nós já vimos que esses raios solares ou raios de luz tem energia suficiente para quebrar a ligação química e não seria diferente frente ao gás cloro então o gás cloro já naturalmente é gasoso e é o que acontece quando a luz atinge a ligação química ocorre uma cisão chamada cisão homolítica tanto que se trata uma cisão homolítica trata-se simplesmente de um elétron ir para o cloro e um outro e um outro elétron ir para outro cloro então a cisão homolítica divide igualmente os elétrons entre os átomos constituintes da molécula então nós temos exatamente a cisão homolítica causada por fotodegradação ou fotólise então a luz ela quebra a molécula de gás cloro então meio mol de gás cloro na nossa conta aqui com a presença de luz ou então vocês podem encontrar um Hni que é uma representação da energia via equação de Planck forma o cloro atômico então o que é o cloro atômico nada mais é daquele cloro que a gente está habituado a fazer a disfunção eletrônica então aquele cloro que tem nem o cárte nem o ônibus é justamente o cloro atômico então nós temos aqui o cloro como um atômico 17 então a substituição eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 então nós temos aqui o cloro atômico e convém dizer que o cloro atômico ele é um radical livre porque ele tem um número ímpar de elétrons se a gente pensar aqui na distribuição de alfabon do orbital p nós temos essa então nós temos essa distribuição 1 2 3 4 5 então observe que nós temos ali um elétron faltando para completar o abteito então esse elétron faltando é justamente esse pontinho que a gente pode representar ou como um radical livre ou como um cloro atômico então para o cloro você falar cloro radical ou cloro atômico significa a mesma coisa então dentro do sistema reacional você possui o sódio ou cloro então o sódio se oxida e o peronetro então quer dizer que esse elétron vai para algum lugar certamente mas para onde vai? vai exatamente para o cloro para o cloro atômico então o que vai acontecer é que um dado momento de um choque dentro do sistema reacional o cloro atômico encontra o elétron perdido pelo sódio e forma cloro menos então a gente já sabe que o cloro menos é o cloreto então há o preenchimento do orbital que estava sendo preenchido e ele se torna um ânion se torna assim um ânion e recebeu um elétron na camada de valência então 3p6 portanto se por um lado o sódio se oxidou e emitiu elétrons esses elétrons que foram perdidos pelo sódio se incorporassem pelo cloro então nós temos aí uma via de mão dupla em que ambas ambos os elementos do composto químico como é o caso do cloro de sódio se estabilizam para formar o cloro de sódio então de fato o que nós temos aqui é uma parte da estabilização em termos eletrônicos toda reação química nada mais é do que de uma forma ou mais simples ou mais complexa dessa redistribuição eletrônica ocorrer que vocês vão ver lá na fisicoquímica mais adiante principalmente na primeira lei da termodinâmica vocês vão entender que essas reações químicas ocorrem porque a energia do universo da energia de tudo aquilo que a gente estuda ele é constante então aquela situação que tive que nada se perde ou se cria nada se cria ou é o que mesmo nada se perde nada se cria ou se transforma é isso? pois é então essa frase aí ela está mais associada à energia do sistema que se a gente observar no nível micro é isso que acontece que qualquer outra coisa e também nós podemos racionalizar essa energia essa energia essa constância energética pela primeira lei da termodinâmica ou seja a energia do universo ela é constante constante porém transformada você pode transformar a energia de uma fonte mecânica para uma fonte elétrica para uma fonte térmica e assim por diante então tudo começa daí do elétron e todo o resto é com certeza tá muito bem meus jovens até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que gostaria de perguntar por favor fiquem à vontade beleza Então, vocês já sabem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode fazer pelo chat mesmo, ou vocês podem falar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então, continuando, agora vamos falar sobre, dar uma pincelada sobre a parte energética das reações químicas que a gente tem em palco. Então, toda reação química pode acontecer por si própria, ou seja, a gente através do fogo fazer uma combustão de hidrogênio para gerar água com oxigênio, ou a gente pode utilizar uma energia externa, por exemplo, utilizando a bateria, a gente faz a eletroide da água para formar os mesmos gases de hidrogênio e oxigênio. Então, ou ela acontece de forma natural ou acontece de forma falsa. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que certas reações químicas não ocorrem de uma forma natural. Então, quer dizer que, a depender da situação, apesar da reação permitir que ela aconteça, é preciso que alguns tipos de, algumas situações, isso ocorre. Então, a plena de catar, de catalisador, se a energia é de fato suficiente e assim por diante. Então, isso também é o enfoque da energia dentro das reações químicas. Então, nós temos as reações que ocorrem sem a nossa intervenção, como é o caso da combustão de hidrogênio, ou aquelas que ocorrem pela nossa intervenção, que é o caso da eletroide da água. Então, nós temos uma grandeza química, que a gente pode quantificar se aquela reação ocorrerá ou não, que é chamada de energia de Gibbs, ΔG. Então, a energia de Gibbs está associada à diferença entre duas outras energias, que é a entalpia e a entropia. Então, a energia de Gibbs mostra para a gente se, em função da entalpia e a entropia, aquela reação ocorre ou não. Então, se trata a entalpia, nós já falamos isso rapidamente, que a entalpia está associada à quantidade de energia disponível para um dado sistema químico. Então, vamos pensar na alimentação. Então, qual é a entalpia, por exemplo, de uma colher de arroz? Então, nós já sabemos que existem os macros e micronutrientes. Os macros e micronutrientes são aqueles que são utilizados de miligramas para cima, e os micronutrientes são aqueles que são utilizados de miligramas para menos. Então, pelo menos de microgramas ou menos. Então, uma colher de arroz, por conta da sua composição química de carboidratos, de aditivos que são colocados ali, que são fortificantes, como ferro, como sódio e tudo mais, tudo isso dá o que nós chamamos de característica nutricional. Então, com uma colher de arroz, a quantidade de calorias úteis no sentido bioquímico, que o nosso organismo, nosso metabolismo animal, irá utilizar para a nossa sobrevivência, é justamente a entalpia do alimento. Então, o nosso organismo, sem a nossa supervisão, de certa forma, vai aproveitar as calorias presentes na colher de arroz, para que a gente consiga obter as nossas reações bioquímicas internas. Então, a entalpia tem essa função, mostrar para a gente qual é a quantidade de energia útil e disponível no sistema. Já a entropia, ela está associada à perda de energia útil naquela temperatura. Então, o que significa dizer que apenas uma fração daquela energia vai ser utilizada para uma dada função química. Então, mais uma vez, falando aí da situação da colher de arroz, então, nem toda a energia disponível na colher de arroz vai ser utilizada pelo nosso organismo, porque uma parte é consumida, uma outra parte é armazenada e outra parte é excretada. Então, essa parte que é perdida naturalmente, ela serve justamente para que nós possamos ter a temperatura constante do nosso corpo, que é chamada de homeostase. Então, a homeostase era uma consequência, mais uma vez, da segunda lei da termodinâmica, que fala dos processos irreversíveis. Então, pela segunda lei, tudo que existe tende a uma entropia positiva. E vocês verão lá na física química que entropia positiva significa desordem. Então, de uma forma indireta, a segunda lei da termodinâmica prevê que todo o universo tende a se desorganizar por entropia. Então, isso é consequência de uma outra equação chamada desigualdade de clausos, que é a base da segunda lei da termodinâmica. Então, se nem toda a entropia é aproveitada, pelo menos o organismo esperto que é, guarda uma parte como glicogênio do fígado ou como gordão de necessidade de poço, e aquilo que não for possível guardar vai ser jogado para o corpo em forma de calor. E é por isso que nós temos a temperatura do nosso corpo constante. Somos animais de sangue quente. Então, daí uma explicação muito interessante sobre o nosso próprio organismo. Então, o organismo pode utilizar isso nos processos de óculos para gerar calor, como é o caso da anastase, ou pode guardar essa energia em forma de glicogênio ou de gordura, ou então simplesmente excretar. Então, qual vai ser a consequência das entropias e entropias em função da energia de Gibbs? Portanto, se a energia de Gibbs for, a melhor dizendo, a variação da energia de Gibbs por negativo, isso significa dizer que nós temos mais energia útil que perdida. Portanto, a reação ocorrerá. Se a energia de Gibbs for positiva, isso significa dizer que toda a energia do sistema, nós queremos dizer que há mais perdas por entropia do que energia útil. Portanto, naquele sentido, a reação ocorrerá. Então, nós temos essas duas situações e vão ser diferentes com o nosso organismo. Então, vocês estão vendo aí duas formas de reação da água ou da sua síntese via combustão de hidrogênio, que é esta aqui. Então, vocês estão vendo aí uma chama justamente pela queiva do gás hidrogênio. Então, hidrogênio com oxigênio e sobreaquecimento forma água. E é justamente essa chama que vocês estão vendo aí e é uma reação bastante espontânea, não ocorre, porque a variação da energia de Gibbs, essa reação, ela é igual, perdão, ela é menor do que zero. Então, naturalmente, você tem a formação das ações químicas. Porém, quando a gente pega a garrafa d'água, a gente não percebe que ela não está formando bolinhas, não formam bolinhas de hidrogênio nem de oxigênio. Então, a água, naturalmente, ela é estável. A única mudança que nós temos da água é justamente transições de fase. Então, a sólido líquido para o gasoso, sólido para o vapor ou o vapor para o líquido. Nessas condições, nós temos mudanças da água. São mudanças meramente físicas e não mudanças químicas. Porém, se eu quero, de fato, fazer uma mudança química na água, aí eu faço intervenção legal mexendo com eletricidade. Então, como é que eu faço para retornar hidrogênio e oxigênio a partir da água? Aí eu imponho um trabalho elétrico colocando dentro de um sistema eletroquímico uma energia elétrica, pode ser de uma pilha, que já tem energia suficiente, para que você consiga rouper as regações oxigênio e hidrogênio da água para formar cais hidrogênio e cais oxigênio. Porém, isso tem um custo, que é o custo que dá não espontaneidade para a reação. Então, se a reação não é espontânea, necessariamente eu preciso compensar essa não espontaneidade com um valor, que é um valor energético. Então, tudo dentro da química e como na ciência como um todo, nós temos um componente energético. Então, nada se faz, os arquivados perceberam até o momento, nada se faz sem energia. Muito bem. Então, como é que podemos perceber? Existe um sentido natural das reações químicas que existe. E aí nós chamamos esse sentido natural de irreversibilidade. Por que irreversível? Porque eles não retornam naturalmente ao seu estado inicial. Ou seja, as condições de equilíbrio são condições que são ideais. Então, como eu falei para vocês, a água não se quebra naturalmente nos seus componentes mais simples, como o gás hidrogênio e o gás oxigênio de forma natural. Mas, se eu tiver uma fonte de energia externa, como é o caso de uma pilha de 9 volts, essa reação pode ocorrer de uma forma espontânea. Mas não, essa reação pode ocorrer de uma forma não espontânea. No caso da eletrólise da água. Então, eu tenho uma substância que gera a decidade, pode ser um dínamo, pode ser uma pilha, o que é que seja, que ela permite a quebra da água em hidrogênio e oxigênio. Portanto, quando nós temos reações químicas que envolvem transição de carbono, nós chamamos essas reações de eletroquímicas. Então, toda reação química, toda reação eletroquímica é uma reação química, mas, de certa maneira, nem toda reação química, toda reação eletroquímica é uma reação... Nossa, agora eu me confundi. Toda reação eletroquímica é uma reação química, mas nem toda reação química é uma reação eletroquímica inteira. porque quando a gente olha a reação química quando a gente vê uma equação a gente acaba vendo a reação líquida a gente não vê as etapas intermediárias entre reagentes e produtos então de certa maneira de uma maneira assim mais abrangente todas as reações químicas de fato são eletroquímicas o que envolve transferência de elétrons então nesse contexto em que são aquelas reações que perdem elétrons são reações de oxidação ou reações chamadas de anódicas e reações em que elétrons são recebidos são reações chamadas de catódicas para lembrar, basta lembrar que oxidação e anódico ou ânodo são vogais começam com vogais então eles se combinam redução e catódicas começam com consoantes então essas palavras se combinam então nós temos essas duas situações oxidação quando a perda de elétrons redução quando há ganho de elétrons ou então você pode dizer que oxidação é quando o elemento produz elétrons ou seja, os elétrons estão do lado dos produtos ou se redução dos elétrons estão do lado dos reagentes muito bem se nós temos um equilíbrio eletroquímico envolvido nesse sistema como é que então podemos determinar como que o equilíbrio eletroquímico ocorrerá? nós vamos mudar os reagentes e produtos de nome vamos dizer que os reagentes tem nome de oxidados e os produtos desculpe, os produtos são os reduzidos porque se eu tenho elétrons em frente às oxidades é porque estão se reduzindo então a gente pode observar o equilíbrio eletroquímico dessa maneira e aí a constante equilíbrio como não poderia deixar de ser vai ser a razão entre a concentração dos produtos pelos reagentes como fala como determina a lei de Kudberg-Large em geral o equilíbrio eletroquímico segue o mesmo padrão dos equilíbrios exceto por se tratar de uma reação de transferência de carga ou seja alguém perde elétrons alguém recebe esses mesmos elétrons então ou seja pela oxidação ou redução de um dado reagente é possível determinar se tal reação é espontânea ou não no sentido identificado pelo equilíbrio porque nós temos esse carinha aqui então nós podemos determinar se essa reação ocorre ou não avaliando a constante de equilíbrio nós vamos ver mais adiante que é constante de equilíbrio e o estado social também como delta G da reação então vamos aqui observar a reação de oxidação do ferro em água então nós temos ferro com oxigênio com H mais solução nós estamos tratando aqui de um meio ácido formando íons ferro em água vejam que não é somente a oxidação do ferro mas também nós temos a redução do próton do oxigênio em água então vamos lá então nós temos aqui o ferro de ferro zero a ferro dois então a variação de oxidação vai ser dois que é final com zero do ferro inicial mais dois o próton H mais é mais um então o próton na água também é mais um então ele não se oxidou não se reduziu e manteu-se com o mesmo nox já o oxigênio saiu de zero e foi para menos dois e aí são possíveis nós já vimos no cima de passado então a variação de nox do oxigênio será menos dois por ser final zero por ser inicial menos dois então já percebe-se que já percebe-se que pela variação do nox se a variação do nox for positiva nós temos o elemento se oxidando se a variação do nox por negatia nós temos o elemento se reduzindo então vamos colocar aqui a reação anótica que é o ferro formando ferro dois mais então do ponto de vista de equilíbrio perdão do ponto de vista de balanço de massa está ok porque nós temos um ferro de um lado um ferro de outro mas não estamos ok no que diz respeito ao número de carros porque o ferro está na sua forma reduzida de forma zero e nós temos o ferro dois do outro lado então o número de carros está desbalanceado então qual vai ser o número que a gente vai utilizar exatamente a variação de nox positiva que nós obtivemos então ferro dois com dois elétrons então aqui nós temos exatamente a quantidade de carros necessária para neutralizar a carga de reagentes e produtos já para a reação de redução nós temos o oxigênio e a água então a água tem um oxigênio e dois hidrogênios então o que vai acontecer vamos colocar meio oxigênio ali mas só que eu preciso colocar prótons para balancear como de hidrogênios da água então vamos colocar dois H mais então pela carga pela massa nós estamos balanceados mas não pela carga e é o que acontece nós podemos balancear o número de carga através de elétrons que nós temos aqui nós calculamos a variação negativa para oxigênio então nós temos um box mais dois são dois elétrons e aí quando a gente soma as equações a gente pega as somas das equações a gente vê que os elétrons que foram perdidos pelo oxigênio são incorporados pelo oxigênio então nós temos na verdade ferro com meio oxigênio com dois H mais formando ferro dois mais com água então o que nós fizemos aqui simplesmente nós nos baseamos pela checometria das reações e a gente percebeu que simplesmente multiplicamos por dois a reação anterior simplesmente para remover o terro meio da checometria do oxigênio então esse é um tipo de reação que ocorre naturalmente por razão do ferro e do acuso por conta da presença do oxigênio que está ali dissolvido na água mas é claro que esses tipos de reações podem fazer coisas melhoras para a gente necessariamente ferrugem então nesse sentido além dentro das inúmeras possibilidades de pilhas existentes ou seja a pilha não é um exército que um conjunto que reações de oxidação e redução ocorrem para gerar elasticidade nós temos dentro do nosso cotidiano nós temos aí duas coisas nós temos a pilha alcalina e a pilha comum ou pilha seca ou pilha de lei planchê então como é funcionar a pilha alcalina como eu já sugere você tem uma coisinha de hidroxila no meio então em uma pilha alcalina você tem uma operação desse sistema no meio um pouco básico o pH a5 e7 então por conta do rearranjo das reações químicas você tem em torno das reações de oxidação e redução uma tensão acho que é de 1,4 volts e ela é bem mais durável que uma pilha comum que é a pilha de leclanchê ou pilha seco que ela opera na verdade no meio relativamente ácido porque nós temos justamente hidróxido de amônio que é uma base fraca então o que acontece que as pilhas comuns de leclanchê ou pilha seco elas têm a operação que é de 1,2 volts então apesar vocês podem perceber apesar de essencialmente em termos de metais o zinco e manganês estarem presentes antes das pilhas por conta das do meio que elas estão dissolvidas você pode ter diferentes voltagens ou até mesmo diferentes durabilidades então por conta das transições de elétrons de um elemento para outro a gente pode depender ou dos compostos químicos ou do meio que está envolvido esses compostos nós podemos ter diferentes tipos de abordagem desses compostos desde pilha palíquica ela tripou aí ou até mesmo bateria de 9 volts que a gente encontra no seu mercado certo? então é assim que a gente gera energia com as pilhas até aqui dúvidas perguntas questionamentos eu não posso gostar de perguntar por favor fique em então você já sabe se precisar de alguma coisa vocês podem me interromper a qualquer momento então continuando muito bem falamos bastante aí sobre a transição de carga falamos sobre a energia que é gerada e tudo mais mas qual é de fato a origem da energia das pilhas então como toda reação eletroquímica é uma reação química a gente pode trair aí uma reação com energia útil essa energia útil traduzida pela energia de Gibbs dessas reações então quando há uma reação eletroquímica que gera energia ou gera trabalho elétrico dizemos que se trata de uma reação galvânica no inverso nós temos uma reação eletrolítica se a energia de Gibbs mostra a espontaneidade de uma reação química também nós temos a apresentação da espontaneidade dessa reação química em função dessa mesmíssima energia de Gibbs a diferença aqui é que como há o envolvimento de carga nas reações eletroquímicas nós precisamos inserir aí mais algumas quantidades que não são vistas nas reações químicas comuns então qual é a relação entre a energia de Gibbs e a constante de equilíbrio é justamente essa daqui delta G é igual a menos RT é linda a constante de equilíbrio lembrando que ln de x representa um logaritmo de x na base e que é o número de ordem então o número de ordem é igual a 2,718 então lembre-se disso e quando nós temos reações eletroquímicas nós podemos correlacionar a energia de Gibbs com o trabalho elétrico que essa reação ocorre e aí a equação envolvida é essa delta G igual a menos em F é zero então que é o n é o número de elétrons nós vimos que nós podemos ter diversos elétrons em quaisquer tipos de reações F é justamente a constante de Faraday então a constante de Faraday é justamente a carga associada a um mol de elétrons então F é igual a 96.485 coulombs por mol como é que eu chego na constante de Faraday eu sei que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs mas é para um mas é por átomo ou melhor dizendo por portador de cara seja positivo ou negativo e se eu tiver 6,022 vezes 10 a 23 portadores eu terei um mol desses portadores de cara então quando a gente fizer essa conta vai dar exatamente o tamanho de 6.485 coulombs por mol de portadores de cara pode ser elétrons ou pode ser prótons no nosso caso aqui mol de elétrons então vamos juntar o Lê com o Cré quais são as implicações de ΔG com potencial de reação então nós já sabemos que se uma reação se ΔG de uma reação não é dizendo que tiver uma variação menor do que é zero nós temos reação espontânea se a variação da energia de Gibbs for maior do que é zero nós temos reação não espontânea se ΔG corresponde a menos em F é zero nós vamos ter uma situação semelhante se a variação da energia de reação for negativa significa dizer que ela é espontânea em termos de potencial se eu tenho energia de Gibbs negativa e o potencial eleva desculpa se nós temos a energia de Gibbs negativa nós já temos o negativo da equação menos vezes menos mais então nós temos que o potencial da reação vai ser espontâneo ou maior do que zero recíproco é verdadeiro se eu tiver um delta de reação positivo eu tenho uma reação não espontânea e consequentemente mais vezes menos vai dar menos e aí o potencial da reação será negativo logo não espontâneo portanto a medida de um potencial eletroquímico de uma reação reflete a quantidade de energia útil que ela pode gerar em último caso o potencial eletroquímico representa as consequências das distribuições eletrônicas dos elementos da tabela periódica como nós já vimos anteriormente então relacionando o potencial eletroquímico com a constante de equilíbrio nós temos esta expressão constante de equilíbrio é igual ao exponencial de MFE sobre RT nada mais é do que a gente igualar as duas equações e a gente faz a operação inversa para isolar a constante de equilíbrio então mais uma vez lembrando que o exponencial de X corresponde ao número de O elevado a X e é isso daí então se as reações eletroquímicas são reações químicas elas possuem de fato uma energia de Gibbs associada e se nós temos um potencial químico associado a um potencial eletroquímico então nós temos um valor de potencial padrão então todas as reações eletroquímicas possuem esse valor então em termos de referência nós temos medido a 25 graus Celsius e uma pressão de 1 ATM representando o que? que a 1 ATM nós estamos no estado padrão e aí nós conseguimos manter uma padronização de resultados que é por isso que a gente fala tanto de hipoaltencial padrão e os padrões e assim por diante e para evitar confusões em relação a oxidação ou redução dos compostos químicos aí o Bach recomenda sempre que ao apresentar as semiações ou seja aquelas reações que mostram apenas oxidação e redução que elas sejam colocadas tudo como redução então quando a gente olha uma tabela de potenciais padrão elas estão nesse formato aqui o elemento que está oxidado na pressão de elétrons forma uma quantidade reduzida e possui potencial padrão de redução essa bolinha que representa exatamente o estado padrão que falei para vocês que é medida de potencial medida a uma rendita pressão então o potencial elétrico ou potencial eletroquímico a unidade de energia elétrica que é volt então um volt é igual a um joule por coulouc ou seja para que eu possa transferir de um ponto a outro uma carga elétrica de um coulouc eu preciso de um joule então um joule por coulouc de carga equivale a um volt então vamos aqui fazer uma aplicação do potencial padrão das reações falando dentro daqueles sistemas que nós estávamos discutindo anteriormente então nós temos aqui o flúor ou gás flúor se reduzindo para formar floreto e nós temos o íon sódio se reduzindo para formar sódio metálico observe que nós temos um potencial positivo negativo a gente já sabe que isso representa se a reação ocorre ou não mas precisamos saber qual a referência de positivo e negativo e essa tendência de positivo ou negativo ela foi fundada já faz algum tempo quando se estabeleceu o chamado potencial padrão de hidrogênio que é quando você reduz um mol de hidrogênio para formar o mol de gás hidrogênio que aí o potencial padrão de redução foi determinado como sendo zero volt portanto todos os potenciais padrão que existem a 25 graus Celsius e a 1 atm são todos medidos em relação ao hidrogênio certo? então qual a coisa que a gente chega os potenciais mais positivos em relação ao hidrogênio isso quer dizer que essas reações de redução elas são espontâneas enquanto que potenciais negativos em relação a reação de hidrogênio são reações não espontâneas no sentido apresentado então por que a redução do flúor apresenta potencial de redução positiva enquanto que a redução do sódio é negativa justamente por conta do por conta da energia de ionização então vamos retornar ao slide que eu já havia escrito então vamos colocar aqui os comentários que eu fiz sobre a energia de ionização então eu vejo que o sódio possui uma baixa energia de ionização então a tendência dele é perder elétrons do que receber é muito menos custoso para o sódio perder esse elétron do que receber 7 elétrons porque a afinidade eletrônica dele é baixa portanto ao mesmo tempo em que nós temos uma baixa energia de ionização dos metais acalinos quando a gente olha os os halogênios eles tem uma alta afinidade eletrônica ou seja eles tendem a receber muito mais elétrons do que os metais por conta mais uma vez da estrutura eletrônica desses elementos então o que a gente deve pensar aqui em relação a elétron química dos elementos é se a gente pensar metal ele tende a perder elétrons por conta da estrutura eletrônica porque perdendo elétrons ele se torna muito mais estável já os não metais tendem a receber esses elétrons porque eles se tornam mais estáveis não perdendo elétrons mas sim recebendo então essa é a explicação porque nós temos potenciais de redução positivos e negativos para tantos elementos e aí quando a gente volta quando a gente volta para o potencial padrão das reações eletroquímicas se o potencial de redução do fluoreto é positivo significa dizer que essa reação é espontânea no sentido apresentado porque o flúor é um elemento que tem uma alta afinidade eletrônica portanto ele se estabiliza rapidamente então quando o elétron é adicionado na sua camada de valência então ele se torna estável porque atingiu o octeto por outro lado o sódio atinge esse octeto não recebendo os 7 elétrons na sua camada de valência mas simplesmente por perder um elétron de fato da sua camada de valência então ele se estabiliza por perder elétrons por isso que a redução desse metal ela tem um sinal negativo porque se a gente observar a distribuição eletrônica do sódio metálico a gente vê que o tetinho é um octeto quando perde o elétron conclusão o flúor tende a se reduzir em relação ao sódio que tende a se oxidar veja que não existe somente reações de oxidação nem reações de redução absolutamente porque uma reação ocorre junto com a outra e a outra com a 1 então como a gente calcula o potencial dessa reação aqui está as duas reações então como a gente pode perceber como o sinal é positivo então sim a gente vai dizer que reação não é espontânea o sentido é assim que acontece com é assim que acontece com o flúor já o sódio ele tem um potencial negativo vou sempre dizer que a reação ela é espontânea no sentido inverso porque lembre-se que nós estamos falando aqui de constante equilíbrio então se eu inverto a constante equilíbrio fica 1 sobre o valor negativo o valor que é menor do que 1 fica positivo fica maior do que 1 maior do que 1 isso implica o que? um potencial positivo também agora veja que nós temos dois elétrons em uma semirreação e um elétron na outra semirreação ou podemos multiplicar por dois a equação do sódio ou podemos dividir por meio a equação contendo o flúor então vamos considerar dividir por meio vamos dividir toda a equação do flúor por meio e o que acontece não há alteração do potencial porque esse potencial ele vai depender da concentração dos reagentes e dos produtos então quando nós estamos tratando de potenciais padrão nós estamos colocando valores por concentração constante ou 1 ao por litro se for uma substância acosa ou pressão de 1 Tm se for uma substância gasosa portanto a gente ter cometido a reação não altera o potencial de redução e aí o que a gente obtém meio mol de gás flúor com um elétron dando por menos a curso potencial não se altera potencial de redução igual a mais 2,87 volts enquanto que a reação invertida do sódio é o que? sódio mais sólido equilíbrio formando Na mais aquoso mais elétrico então se nós invertemos o sentido da reação nós invertemos também o tipo de reação então nós temos de fato agora uma reação de oxidação e o potencial mostrado é o potencial de oxidação que vai dar 2,71 volts então qual vai ser o potencial total dessa reação de formação de flúor de sódio? é simplesmente somar os potenciais que estão mostrados então o sódio perdeu o elétron que foi consumido pelo flúor e aí qual vai ser a reação líquida de fato? opa tem mais aqui não agora sim então nós temos meio mol de flúor com o mol de sódio e aí temos o que? íon sódio aposo mais fluoreto aposo e aí quando a gente somar os potenciais o potencial dessas reações vai ser 7 mais 1 8 8 com 7 dá 15 2 com 2 4 com mais 1 5 então nós temos aí uma pilha de 5,58 volts por que aqui nós temos um valor tão elevado de potencial? porque tanto o sódio quanto o flúor são substâncias espinadas são elementos que são altamente reativos mais uma vez por conta das suas características eletrônicas porém flúor o flúor melhor dizendo ele é um gás extremamente venenoso o sódio ele pode reagir com o ar portanto uma pilha operada com sódio e flúor apesar de dar muita energia também ela pode ter problemas operacionais não somente na toxicidade mas também em explosões então não seria economicamente nem operacionalmente viável uma pilha contendo sódio e flúor ainda nós temos a quantidade louca de energia que essa reação gera muito bem meus jovens até aqui dúvidas perguntas questionamentos sobre o curso gostaríamos de falar onde vai entrar talvez fique à vontade então vamos 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 continuando aqui nos encaminhando para o final da nossa aula vamos falar de baterias de ion-lítio vocês estão vendo esse jovem senhor é o John Gildenoff o jovens aí ele foi laureado em 1995 e em 2019 pelo desenvolvimento de baterias de ion-lítio então qual é a grande vantagem da bateria de ion-lítio é justamente que essas baterias tem características de pilha como características de de reações eletrolíticas então pode ser uma pilha pode ser pode ser um componente galvânico como uma componente eletrolítica então nós já vimos que as reações químicas melhor dizendo as reações eletroquímicas elas convertem a energia de Gibbs em potencial elétrico como já vimos aqui e qual é aí a grande vantagem da bateria de ion-lítio basta você olhar para o seu computador para o seu celular como é possível fazer os ciclos de carga e descarga é justamente o grande lance da bateria de ion-lítio que foi desenvolvida inicialmente nos anos 7.5 a terra mas não houve muito interesse mas foi justamente por denof quando o estudante na universidade de Ery na universidade de Chicago ele acabou por desenvolver junto com mais dois outros cientistas japoneses acabou por desenvolver a fórmula da bateria de ion-lítio que nós conhecemos hoje e por isso que recebeu muito merecidamente o Nobel de Química em 2019 e aí semana que vem sai o Nobel de Química vamos ver o que vai sair então como é que funciona uma bateria de ion-lítio nós temos duas reações que ocorrem simultaneamente então nós temos uma reação de redução onde nós temos um óxido de cobalto na presença de íons-lítio e um elétron forma uma estrutura chamada óxido de lítio-cobalto mas qual é a parte interessante desse óxido é que ele forma uma estrutura chamada de espinélio então espinélio tem uma característica cristalográfica de permitir espaços dentro da sua estrutura cristalina que permite inclusive com o espaço certinho para encontrar ali um lítio para você ocorrer ali um lítio e aí nós temos a reação de redução que seria correspondente à a parte eletrolítica da bateria de íons-lítico e quando nós temos a bateria recarregada isso quer dizer que todo o lítio que está armazenado no grafite está impregnado no grafite ele vai liberar no meio eletrolítico ou seja uma substância que tenha um solvente que permita a continuidade elétrica então nós temos aqui o lítio junto com o grafite no ângulo e quando nós somamos essas reações nós temos essa reação aqui eu não lembro agora qual a reação qual em termos de pilha o processo galvânico eletrolítico mas é um desses dois aí então é um desses sentidos não lembro agora qual que funciona então a bateria de íons-lítio tem uma vantagem muito grande porque além de permitir uma densidade elétrica é muito maior que o grano de material ela veio também para substituir com metais muito grandes tóxicos como é o caso do cobalto e do lítio para substituir outras pilhas como por exemplo a pilha de níquel hidreto ou níquel cádmico ou pilhas com mercúrio imagina não faz muito tempo que a gente utilizava pilhas contendo mercúrio então imagina o impacto ambiental de intoxicação de toxicologia de epidemia toxicológica pensando só no descarte inapropriado de pilhas contendo cádmico e mercúrio então a bateria de íon-lítio ela é um avanço significativo nesse sentido de você produzir materiais muito menos poluentes muito menos tóxicos e com uma efetividade muito maior por grano de material sintetizado então a capacidade elétrica é por grano de um litio feito 272 mAh ou 134 diólogos por volt circando dizer que nós temos um aparelho convencional como um laptop ou como um celular para ação de duas horas duas horas e meia porque nós não temos baterias mais duráveis porque exigiria aí um preço muito maior baterias com maior capacidade elétrica representa baterias mais caras com materiais mais robustos para que possa segurar mais a carga por mais tempo então essa é uma dor de cabeça dos eletroquímicos então eu vou mostrar aqui para vocês uma simulação sobre como funciona a bateria de um litio continuando a gravação que nós temos dentro da dentro da bateria de um litio então nós temos as bolinhas amarelas com os pontinhos vermelhos representando justamente o litio e a sua valência lembre que o litio é um metal alcalino portanto ele tem um anel na sua camada de valência e aí se ela é de valência é representado justamente dentro dessa bolinha vermelha então o que acontece quando você tem uma pilha carregada então essa pilha ela quando carregada ela tem todos os elétrons dentro do litio e quando você coloca essa pilha para funcionar fora da tomada ela começa ela começa a se movimentar e aí você tem um eletrólito ou seja o salvente com alguma substância que permite condução eletroquímica onde um sal com uma soliduridade com uma alta comitividade permite que o íon seja transportado de um lado para o outro para o lado positivo ou para o lado negativo do catodo ou anodo e aí você observa que o lítio está de um lado e vai para o outro isso quando ocorre com todos os átomos de lítio dentro da estrutura você tem todos os elétrons que vão sendo consumidos pelo produto eletrônico e vai ter um momento em que você vai simplesmente drenar todos os elétrons desse composto e aí o que é o carregamento você retorna por uma fonte externa você retorna os elétrons que estão de um lado no anodo e você coloca no catodo isso você faz várias vezes no momento que você tem a bateria carregada é justamente o momento que você tem todos os elétrons preenchidos dentro do lítio naquela estrutura de espinélio então carga e descarga ocorrem justamente nessa situação fora da bateria o lítio vai perdendo elétrons até chegar do outro lado quando você tem o recarregamento você faz a função inversa então nós temos tanto o sentido direto em que nós temos nós temos o nós temos o lítio gerando a eletricidade pela transferência elétronica do outro lado nós temos a reação inversa que o lítio volta para o seu estado inicial frente a uma quantidade elétrica ou seja um trabalho elétrico externo então é assim que funciona uma bateria recarregada e os ciclos algumas de vezes que tem carga e descarga também acaba por afetar o ciclo de vida útil da bateria então quanto mais ciclos houver mais desgastada estará a bateria então voltando aqui os slides então nós temos na bateria de lítio essa situação mas também nós temos uns processos eletrofílicos menos comuns como é o caso da eletroavulação vocês devem lembrar desse vídeo que eu coloquei para vocês no semestre passado falando sobre o tratamento de efluentes utilizando eletroavulação então o que é a eletroavulação não é mais é do que a gente acelerar a oxidação de metal que pode ser ferro ou alumínio então essa aceleração de oxidação permite a ionização mais rápida dos metais e forma o que por exemplo ferro 3 e aí o ferro 3 para sua característica química forma compostos insolúveis então nós temos o que a formação de um precipitado que nós chamamos de coágulo e coágulo é esse hidróxido de ferro 3 então com o comitante ao hidróxido de ferro 3 nós temos a formação de prótons porque forma prótons porque o hidróxido de ferro é uma base fraca então bases fracas realizam hidrólise ácida então o pH diminui de uma forma muito pequena então vocês podem perceber que os elétricos que estavam no ferro irão para algum lugar e quem vai capturar esses elétricos perdidos pelo ferro justamente o gás hidrogênio que vai ser gerado a partir dos prótons que são formados pela hidrólise da água então o que vai acontecer é que os prótons receberão os elétrons em desoxidação do ferro e vai formar gás hidrogênio então para que tudo isso? porque nós queremos fazer uma espécie de vassoura molecular então o hidróxido de ferro ele vai interagir de uma forma que nós chamamos de adsorção então o hidróxido de ferro vai adsorver junto aos compostos que a gente queira remover os compostos próxicos medicamentos metabolizados esgoto contratado e assim por diante e vai haver uma interação eletrostática entre o coágulo hidróxido de ferro e a molécula mas é claro que a molécula não vai sair sozinho você precisa de alguma coisa que possa arrastar esse coágulo e aí justamente entra o hidrogênio então o gás hidrogênio ele atua como se fosse um ventilador porque o que acontece você acaba arrastando por flotação por conta das bolícias hidrogênicas que são muito pequenininhas elas se expandem muito rapidamente então ela acaba arrastando essa quantidade de de coágulos adsorvidos e aí fica como um sobrenadante e aí você consegue aí diminuir a quantidade de material orgânico dentro por exemplo de um influente que você pode descartar depois de alguns outros procedimentos você pode descartar ou você pode colocar na redistribuição eu fiz uma simulação em computacional ontem meu computador quase derreteu mas está aí ele nós temos aqui o hidróxido de febre que é o FE OH 3 de 1A e nós temos aqui uma molécula chamada etilena tioreia então o que o que a etilena tioreia permite para nós a etilena tioreia permite que a gente observe o seguinte que nós temos aqui um equilíbrio de complexação porque nós temos a interação de não metal com metal porque anteriormente nós temos o que nós temos nitrogênio que é essa bolinha azul interagindo com essa bolinha azul mais claro que é o ferro então o ferro é um metal positivo nitrogênio que tem necessidade eletrônica então nós temos aí necessidade eletrônica disponível então nós temos o ferro que é um ácido de lios nós temos o nitrogênio da etilena tioreia como um ácido uma base de lios então dizendo agora o que realmente me surpreendeu nessa simulação foi justamente a interação entre oxigênio e enxofre agora por que isso acontece porque o enxofre ele é mais negativo que o oxigênio basta lembrar daquela sequência fortaleza o clube nordestino brasileiro importa seus craques para a Holanda então aqui está o oxigênio em relação ao enxofre aqui o enxofre então isso aqui é um decrescente de eletronegatividade de eletronegatividade e aqui a gente observa que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre e aí o menino o que acontece você acaba tendo uma doação eletrônica do oxigênio para o enxofre lembrando que o enxofre possui zero orbitais de não preenchidos e aí você forma esse complexo aí esse complexo chamou a atenção porque ele forma um anel de cinco membros tão estabilizado então quando nós temos a conclusão da dissolução nós temos exatamente o que? um anel de cinco membros em que nós temos o carbono ligado ao enxofre que por sua vez está ligado ao oxigênio que está ligado ao ferro que por sua vez está ligado ao nitrogênio de etileno de urênio então a gente sabe que esse ciclo com cinco elementos permite uma alta estabilidade e é por isso que nós temos essa essa versatilidade na limpeza da água pela elétrica acumulação então se a gente pudesse enxergar microscopicamente como a absorção ocorre do coágulo frente à remoção do poluente seria exatamente isso daí que nós veríamos mudando-se que deve ser mudado e tendo as limitações de um cabo computacional no modo semimpírico certo? muito bem até aqui todas as perguntas questionamentos eu não consigo a gente perguntar por favor fique à vontade hum muito bem, então na próxima aula nós já encerramos o nosso conteúdo de fundamental 2 na próxima aula a gente vai para a aula de preparação para a terceira P, então trago suas dúvidas que vocês estiverem ou que não estiverem entendendo na próxima aula a gente vai falar na próxima segunda e aqui a gente encerra o conteúdo de aulas da fundamental 2 então trago suas dúvidas aí para nós na próxima segunda-feira então meus jovens vou aqui interrompendo a gravação